Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou o jornalista José Carlos Bernardi e vou com você analisar os principais fatos, as principais notícias de hoje aqui no canal Vista Pátria. Enquanto o Alan Frutuoso está ali, você sabe onde, nós estamos por aqui. Olha só, a Polícia Federal vai investigar um a um dos 709 mil pessoas que fizeram doações via PIX para o presidente Bolsonaro. Isso mesmo, vão investigar quem doou para o presidente Bolsonaro. Ainda mais, a jovem Pan demitiu ontem Tiago Pavinato, um sucesso estrondoso. O que teria mesmo acontecido com o Pavinato? E tem mais, a CPI das ONGs está indo fundo e descobrindo ligações perigosas do governo, tendo a ministra Marina Silva ainda ligada a uma ONG no Conselho de Administração e a ministra do Meio Ambiente. E o pior, tem a informação de que o IBGE, no censo de 2022, estaria transformando pessoas pardas em índios. Sabe pra quê? Pra que as terras dos pardos também sejam consideradas terras indígenas, bloqueando riquezas do Brasil. O Lula, hein? O Lula comete uma gafe ou tem uma mensagem por trás do que ele fala na reunião dos BRICS? O Brasil estaria sofrendo o neocolonialismo verde. É a questão da propriedade da Amazônia. E o Donald Trump? Bom, o Donald Trump chama a família Biden de criminosa e faz grandes denúncias, tudo de olho nas eleições do ano que vem. O canal Vista Pátria precisa da sua ajuda, por isso está aqui embaixo o nosso Pix, e pra que você possa ser um colaborador, pra que esse trabalho continue. Então, o nosso Pix está na tela e eu te peço, ajude mesmo, pra que esse canal se mantenha no ar, se mantenha vivo, ativo, trazendo informações importantes, relevantes, pra que você saiba verdadeiramente o que está acontecendo. Aproveite pra dar o seu like e também se inscrever no canal. A Polícia Federal anunciou, então, que o Pix, os R$ 17,2 milhões que foram recolhidos por doação para o ex-presidente Jair Bolsonaro, serão investigados os CPFs e CNPJs de um a um dos mais de 700 mil doadores. Isso é uma gravidade impressionante, porque a Polícia Federal suspeita, ou essa seria uma narrativa desta Polícia Federal de Flávio Dino, de que poderia ter gente doando dinheiro vivo. Gente que teria desviado dinheiro do governo no governo Bolsonaro e doando dinheiro vivo na boca do caixa. Seria pra eles uma forma de lavagem de dinheiro. Mas mais de 700 mil pessoas estariam lavando dinheiro? A gravidade disso tudo não é só descobrir quem está fazendo ou quem fez as doações para Bolsonaro. A maior gravidade, ao meu ver, é de que este governo, como diz Flávio Dino, faz parte do grupo de Vingadores, mas não é da Marvel, não. Os Vingadores, porque eles querem mesmo se vingar dessa gente, como disse Lula. Os Vingadores querem saber quem são cada um dos doadores, não só CPFs, mas também CNPJs. Sabe o que pode acontecer? Que estas pessoas que doaram terão um pente fino na declaração do imposto de renda do ano que vem. Vão investigar detalhes por detalhes. Entrarão numa espécie de lista negra na declaração do imposto de renda a ser declarado no ano que vem. A gravidade é que os Vingadores querem se vingar. Mas não são só CPFs que sofrerão. Imagina que um dono de uma padaria, o dono de uma empresa de instalação de fachada, um pequeno comércio, ou até mesmo um salão de beleza, que tenha usado ali um CNPJ da empresa, porque estava mais fácil para fazer a doação de R$ 22,22, que foi a média das doações. Imagine só a máquina do governo na mão do PT, dos Vingadores, não da Marvel, dos Vingadores de Lula e Dino. A máquina do PT atrás destas pequenas empresas, investigando questões, mandando fiscais do Ministério do Trabalho. Para multar, para intimidar esses pequenos empresários que fizeram doações voluntárias a Bolsonaro. Os Vingadores, na verdade, não querem investigar se houve, sim, ali, lavagem de dinheiro. É claro que não houve. Mas querem se vingar de quem tem ajudado Bolsonaro nessa jornada para pagar as multas e os processos que pesam contra ele. processos todos, todos, com origem de tirá-lo do páreo da corrida eleitoral e desencorajá-lo de continuar na política. O sistema é bruto, o sistema é pesado. Tiago Pavinato, da Jovem Pan, foi demitido ontem à noite junto com um outro comentarista, Rodolfo Maris. O Pavinato teria feito comentários pejorativos a um desembargador do estado de São Paulo que inocentou um pedófilo e ainda chamou a criança de 13 anos, uma menina de vagabunda. Tiago Pavinato fez grandes ou fortes comentários, chamando também o desembargador de vagabundo e a direção da emissora pediu que ele se retratasse, pedisse desculpas ao desembargador, o que ele se negou e ainda reafirmou no programa Linha de Frente ontem à tarde. Pavinato, um homem de coragem, fez um sucesso estrondoso na sua passagem pela Jovem Pan e é hoje uma das vozes mais importantes dos conservadores e da direita. Por quê? Porque além de um grande jurista, advogado que é, excelente orador, Pavinato tem ainda uma qualidade que vai sobressaltar ele diante de muitos outros. É um gay assumido e, como gay, ele passa a ter uma espécie de proteção contra a esquerda que não pode levantar a voz contra ele. Afinal de contas, seria então uma homofobia o que viessem a falar o que quer que seja de Pavinato. Pavinato abriu agora não só um caminho, mas uma grande avenida para uma carreira pública e política no ano que vem. Ou, quiçá, ser contratado por grandes emissoras ou jornais e revistas conservadores. Bom, grandes emissoras e jornais e revistas conservadores? Praticamente não existe esse mercado. O mercado de mídia e de comunicação está fechado na mão do sistema. O sistema compra, me parece, todo o sistema de divulgação. A grande imprensa está na mão do sistema. Nós temos três poderes constituídos no Brasil, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E o que sempre se fala é que a mídia é o quarto poder. Então, esses quatro poderes estão na mão do sistema. Basta ver, olhar aqui pelo nosso retrovisor da história e perceber que desencarceraram um criminoso para torná-lo elegível. O sistema é esse. O sistema é bruto e o sistema, temporariamente, está vencendo. Temporariamente. O senador Plínio Valério, que é o presidente da CPI das ONGs no Senado, fez uma denúncia muito grave ontem. Que denúncia é essa? De que há, sim, uma influência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no censo de 2022. Um dos que foram ouvidos na CPI ontem, revelou que o governo e o IBGE estão transformando pessoas pardas e mestiças em índios, ribeirinhos que moram na beira dos rios, para que aquela terra onde eles moram seja ali bloqueada. Não podendo mais ser explorada, as minérios que existem, afinal de contas, são índios. Mas como assim? Pardos não são índios. Os territórios indígenas são protegidos. É uma espécie de camisa de força que querem colocar o Brasil, engessar o Brasil no crescimento. Olha, os ricos, os países ricos da Europa, os países ricos destruíram a sua natureza. Porque não cuidaram. Se você sobrevoar a Europa, não vai encontrar árvore, praticamente, floresta alguma. Eles destruíram tudo. Agora, eles vêm com o discurso de proteção do meio ambiente. Mas querem que nós estejamos sujeitos às leis que eles impõem, às regras que eles impõem. Bom, vamos ouvir o que o senador Plínio Valério traz de informação importante. Ouça só essa denúncia. O que estão transformando pardos e mestiços em indígenas. Por isso que dobrou o número indígena no país. As vantagens que estão sendo oferecidas para o ribeirinho se transformar em indígenas. Eu acho que é um depoimento muito contundente. E também vamos falar de algumas informações que vêm no relatório da Abin. E mostrar qual ONG que a ministra Marina Silva pertence. Ela é de um conselho de uma ONG e não se afastou para ser ministra. Eles, vamos lá, eles têm 10 mestiços, 10 pardos num local, eles se transformam em indígenas. Aí mais 10 no outro, aí passa a ter a pretensão de que aquilo é uma área indígena. E a partir daí a Justiça Federal dá uma cautelar, não se pode mais mexer em nada porque aquilo é uma área indígena. É esse movimento que essas ONGs com dinheiro internacional estão fazendo no país, imobilizar o país. Mas também do fato de deixar isolada aquela área que tem recursos minerais, que o Brasil não possa utilizar o seu potássio, sua casseterita, seu ouro, que não possa usar o seu petróleo, principalmente na Amazônia a questão do potássio. Essa trama está sendo executada já há décadas no Brasil. Você percebeu aí a denúncia, inclusive, contra a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que ainda está no conselho de administração de uma das ONGs, não se desincompatibilizando, deste cargo para assumir ali o Ministério do Meio Ambiente. Essa CPI das ONGs está indo fundo e vai incomodar e muito o governo e, principalmente, as propostas da esquerda, não só do Brasil, mas da esquerda mundial. E é preciso mesmo ir fundo e descobrir tudo, trazer à luz, revelar à população brasileira e do mundo quais são os reais interesses dos globalistas e destas ONGs que querem se apropriar da Amazônia brasileira. A propósito, na reunião da semana passada, que teve no Pará, a respeito da Amazônia, Lula e os seus pares querem criar um fundo internacional para a Amazônia, reunindo os oito países e buscando dinheiro internacional. No fundo, no fundo, eles estão vendendo a Amazônia através desse fundo internacional para a proteção do meio ambiente. Isso é balela. E o Lula, hein? Falando em meio ambiente, o Lula, na reunião dos BRICS na África do Sul, ou cometeu um ato falho ou a sua assessoria ali fez com que ele lesse um discurso falando do neocolonialismo verde. O que seria isso? A imposição globalista da agenda verde para engessar a Amazônia. Lula teria cometido um ato falho? Vamos assistir o vídeo. Não podemos aceitar um neocolonialismo verde que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias sob o pretexto de proteger o meio ambiente. A partir de dezembro, o Brasil ocupará a presidência do G20. A presença de três membros dos BRICS na troika do G20 será uma grande oportunidade para avançarmos tema de interesse do sul global. Bom, aí tem muito assunto a ser descoberto. Lula não dá ponto sem nó. Está numa reunião dos BRICS, ali estão os players grandes, como Índia, China, Rússia e a África do Sul. E outros 20 países que estão desejosos para também integrar este bloco econômico, que é um dos mais populosos, representando aí mais de 3 milhões ou 3 bilhões de seres humanos, Índia, China, Rússia, Brasil e África do Sul. Agora, outros 20 países querem integrar. O que estaria por trás disso tudo? Um enfraquecimento dos BRICS. Quando se coloca muitos países neste bloco, se diluem todas as pautas. E esta talvez seja uma das pautas a serem diluídas, que é a pauta verde. Mas Lula não comete um ato falho. Nunca há um ponto sem nó. Ele está dando um recado. Um recado de que quer cobrar mais caro do que havia oferecido pela Amazônia. É o que me parece. E a Polícia Federal? A Polícia Federal intima sabe quem? Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Vacef, advogado de Bolsonaro e o Coronel Cid, que está preso. Além de outros, haverá um depoimento simultâneo. Todos eles, na mesma hora, vão depor o que quer a Polícia Federal. Os depoimentos simultâneos é para evitar uma possível combinação de respostas. Tudo para falar sobre as joias ligadas à venda, à suposta venda ilegal das joias que a Polícia Federal quer investigar a fundo. Além de Bolsonaro, convocados foram também Marcelo Câmara, o Coronel Mauro Cid, a esposa do Coronel Mauro Cid e Osmar Crivellat. Todos vão depor no mesmo momento, na mesma hora, para que ninguém tenha ali acesso um ao outro simultaneamente aos depoimentos. O que quer mesmo é que a Polícia Federal de Flávio Dino, ele fala, a minha Polícia Federal, a Polícia Federal de Flávio Dino está criando aqui um factoide, tudo para desviar a atenção de coisas mais importantes que estão na pauta. Por exemplo, nós temos a reforma ministerial de Lula. Lula quer recompor o seu ministério com sete, oito meses de governo. Perceba só, recompor o ministério com oito meses de governo, porque precisa acomodar os novos players, ajudantes, os novos partidos que agora querem integrar o governo Lula, como é o caso do Republicanos, que não só vende a alma para Lula, mas também entrega essa alma. O Republicanos, partido cujo dono é o bispo Edir Macedo, sempre tem como meta estar dentro do governo, seja ele quem estiver e aliado a quem quer que seja. O Republicanos sempre será governo, é uma espécie de novo PMDB ou novo MDB. Se há governo, estou pronto a estar nele, para que se mantenha de pé. A propósito, esse depoimento simultâneo vai virar muita notícia, haverá muitas manchetes para desviar a atenção das pessoas, exatamente das questões mais importantes que o Brasil vive nesse momento. A Polícia Federal, na verdade, está prestando um grande serviço para esse governo, o governo dos vingadores de Flávio Dino, que quer se vingar de quem votou em Bolsonaro e de quem fez parte ou faz parte dessa grande oposição que o governo Lula tem. Não é um governo que tem os interesses do país, da nação, do Brasil, acima de tudo. É um governo que tem interesses em poder, tão somente poder. Eles querem cada vez mais a concentração de poder em si mesmo. Olha, o ex-presidente americano, Donald Trump, favoritaço para as eleições do ano que vem, vem a público, grava um vídeo para os republicanos, e olha só o que acontece. Os republicanos dos Estados Unidos, é diferente dos republicanos brasileiros, tá? É agora 100% provável que a família do crime Biden recebeu mais de 20 milhões de dólares de países estrangeiros, enquanto Crooked Joe era vice-presidente, e provavelmente muito mais do que isso. É apenas o dinheiro que eles encontram. Não um dos defensores de Joe Biden tem até tentado explicar o que Joe e a sua família fizeram, incluindo seus filhos e seus filhos. O que eles estavam fazendo fazendo com todo esse dinheiro? Eu acredito que nós temos um presidente comprometido. Ele foi bribed e agora ele está sendo blackmailado. Ele é um candidato de Manchurian. É por isso que Crooked Joe está deixando outros países caminando todos os Estados Unidos. Ele está afraid de trazer isso. Ele não quer falar sobre isso. Ele é petrificado de China porque eles sabem exatamente o quanto de dinheiro que foi dado para ele. E eles sabem exatamente onde é. Ele tem que pagar ele uma fortune. just think of what China has gotten for all that money. Biden shut down my administration's initiative targeting Chinese spies in the United States. He shut it down cold. He let China off the hook. He shut down the investigation into the origins of the China. He did nothing as China began setting up bases in Cuba, taking over South America and threatening Taiwan. They even took over the Panama Canal. We spent a fortune building it. We spent a fortune building it. Russia and China are doing military exercises near the Aleutian Islands, right off the coast of Alaska. And Biden sits back on his hands. He does nothing. This never would have happened if I was president. If they even thought about it, I would have shut it down instantly. There's no way they would have done any of this kind of thing, including Russia invading Ukraine. would have never happened and China wouldn't even be thinking about Taiwan right now. Crooked Joe's corruption is a glaring threat to national security. Between the millions and millions of dollars he's gotten from China and the millions of dollars from Ukraine, Joe Biden's greed and criminality. A gravação do vídeo de Donald Trump é um estouro, é uma bomba. Joe Biden chama a família Biden de família criminosa e fala das suas relações internacionais. Biden, quando era vice-presidente de Barack Obama, teria recebido 20 milhões de dólares. Dinheiro que foi descoberto e ele suspeita que é muito mais. Isso foi o que acharam. Joe, o presidente Donald Trump está pronto para concorrer o ano que vem e já está em campanha. está fortemente liderando as pesquisas e este vídeo, gravado ontem e divulgado, ele fala inclusive sobre o canal do Panamá que fora construído pelos americanos, custando a vida de 36 mil trabalhadores que morreram com malária para levantar ou para abrir aquele caminho entre o Atlântico e o Pacífico e que agora foi entregue para o comando, o controle da China. Donald Trump é sim uma força antagônica a essa força chinesa. Vamos lembrar que são mais de 300 mil estudantes chineses nas universidades americanas. Dentro das universidades funciona um Instituto Chinês Confúcio que ensina a língua mandarim, mas na verdade eles ali tem espiões infiltrados, acusa Donald Trump. Trump também fala que fez uma oposição forte expulsando espiões chineses e proibindo espiões chineses de ingressarem no território americano através desse Instituto Confúcio e todas essas ações que Trump fez foram desfeitas, entre outras ações contra o globalismo, foram desfeitas no governo Joe Biden. E quem estaria mesmo governando os Estados Unidos, visto que o presidente americano Joe Biden não está bem de memória, está apresentando sinais de debilidade, senilidade? Alguém muito forte comanda os Estados Unidos. Falava-se muito que Kamala Harris, a vice de Joe Biden, assumiria o poder. Mas parece que Kamala Harris é mais perigosa do que o próprio Joe Biden. E é mais fácil controlar um senil do que uma esquerdista mais maluca que seria Kamala Harris. Bom, esse é o Vista Pátria que eu trago para você e eu peço mais uma vez, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Veja também a possibilidade de você ser um patrocinador do canal Vista Pátria. O nosso Pix está na tela. Eu volto a qualquer momento com muito mais informações. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil. Tchau.